Ai, Júlia! Caíto, essa é uma boa pergunta, viu? Porque a gente tem medo do Steiner e Calda inteira, porque ele é muito grande. Então, às vezes, tem que fazer uns 100 metros rasos para sair dali das cordas para chegar a tocar no tempo certo. Então, às vezes, a pausa dura um tempo mais. Na verdade, muda muita coisa. A gente já tocou em banquinho, assim. A gente tem que subir no banquinho para poder alcançar. Não sei se vocês repararam, mas a altura aqui é padrão, né? Então, com exceção do Cláudio, é lógico. Mas, para a gente entrar embaixo do piano e tudo, a gente tem que ter uma altura padrão. Só que essa altura padrão é para um piano padrão também. Porque, quando o piano é maior, a gente já não alcança várias coisas. A gente está de um lado do piano e tem que tirar um negócio para preparar para outra pessoa do outro lado. Aí já era. Então, influencia muito. Muda muitas vezes a nossa posição, muda a coreografia, muda muita coisa, muita coisa. A gente se adapta, né? Tem que se adaptar, na verdade. A gente acaba se adaptando a cada show porque a gente toca com os pianos dos teatros, né? Nós ainda não temos um piano nosso.